Pela primeira vez, o advogado do médico Wesley Murakami esteve na delegacia. Ele disse que o cliente, que ainda não foi intimado, está disposto a colaborar com as investigações. O delegado tem todos os contatos dele, o endereço e a documentação profissional necessária para poder dirigenciar e investigar da forma que ele melhor entender. O advogado diz que o Murakami trabalha na área de estética há 15 anos e garante que o médico sempre agiu dentro da lei. A bioplastia não é necessária, tem uma especialidade própria para esse tipo de procedimento. O que o doutor Wesley fazia era sempre utilizar as técnicas e o equipamento e além do produto permitido em lei. O médico tem consultórios em Brasília e Goiânia. Aqui no quarto distrito policial no setor Bueno, quatro pessoas já procuraram a polícia para denunciar Murakami. Um dos casos já foi remetido à justiça no ano de 2012. O delegado Carlos Caetano, aqui do quarto DP, disse que vai ouvir as vítimas nos próximos dias para só depois intimar o médico. As vítimas comparecem relatando deformidades, algumas dozes, outra situação. O Instituto Médio Legal vai fazer esse laudo para falar a extensão desse dano e se ele ouve mesmo, se foi temporário ou se é definitivo. Isso vai nos dar uma direção do rito a ser seguido e também outros elementos para que sejam municiados ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. O caso ganhou repercussão depois que a Record TV Goiás mostrou a história de vítimas que denunciaram o médico. Algumas disseram que ficaram aterrorizadas quando se olharam no espelho. Essas fotos mostram rostos deformados. Quando eu vi, eu estava deformada. Mas eu estava horrível. Era como se pegasse o mandíbulo de uma pessoa muito maior do que eu e colocasse assim. Rosto extremamente quadrado. Fiquei parecendo um monstro. Eu fiquei desfigurado, parecendo um monstro mesmo. Um lado maior que o outro, os locais onde foram feitos os furos vazando secreção. Primeiro dos dois meses eu nem saía de casa, não ia trabalhar, não ia para a academia, não saía na rua. Porque se eu saísse, todo mundo me olhava pelos motivos errados. Eu estava que nem um francista mesmo, um cara muito grande e quadrado. Até hoje eu tenho sequelas porque o meu rosto é assimétrico. Esse lado aqui é maior que esse, porque ele colocou produto demais aqui. O próprio médico teve o rosto modificado pelo procedimento. A mudança é nítida nessas fotos. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, desde que a lei do ato médico foi sancionada pela então presidente Dilma em 2013, profissionais como dentistas e farmacêuticos, que não tem formação em medicina, também passaram a ter autorização para fazer procedimentos estéticos, como os que foram feitos por Murakami nessas pessoas. Se o médico não souber a respeito da evolução desse produto, a forma de se aplicar ou até como tratar uma complicação, porque mesmo na mão de um especialista, na mão de um cirurgião plástico, ele pode ter complicação. Então eu peço à população que realmente informe, ligue para o CRM, que procure saber nas mídias a respeito, na internet, é fácil descobrir se esse médico é médico mesmo, que não seja, tem muitos que estão atuando e que não são, e que seja especialista em cirurgia plástica ou dermatologia. Segundo denúncias, o produto usado pelo médico é o PMMA, também conhecido como Metacril. O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Regional Goiás, diz que o Metacril não é recomendável e explica o motivo. É um produto que não é absorvido pelo corpo e ele pode causar várias alterações no corpo, desde o endurecimento, formando uma placa dura, fibrótica, bem pétrea, bem endurecida, ele pode causar erupções pelo corpo, migrações, úlceras, ferimentos, reações inflamatórias, infecções secundárias. Então a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica recomenda não utilizá-los. O Conselho Regional de Medicina disse que já recebeu denúncias contra Wesley Murakami e que o médico que não tem especialização já chegou a ser punido. Caroline, que é presidente da Comissão de Direito Médico da OAB Goiás, orienta que as pessoas que se sentirem lesadas devem denunciar. Pode procurar os conselhos regionais de medicina, no caso apresentado, pode procurar a delegacia de polícia para poder fazer um boletim de ocorrência, como também pode procurar a Comissão de Direito Médico da OAB, porque nós não ingressamos com ações, mas nós acompanhamos, nós oficiamos o Conselho Regional de Medicina para que haja um acompanhamento, nós somente acompanhamos, e ele deve procurar um profissional, advogado profissional na área, para poder ingressar com essas ações cabíveis.